Tá bom, fala galera, tudo bom? Quem é que tá me vendo a primeira vez? Levanta a mão aí. Pouca gente, o pessoal já me conhece aqui, que legal. Normalmente a pessoa me vê assim, fala, pô, você parece muito aquele cara do Mamãe Falei, velho, só que menor. Porque nos vídeos, eu seguro a câmera aqui e parece que os caras são, meu, nossa, o cara é gigantão. Aí me vê e fala, caramba, né? Quem é que isso considera libertário? Levanta a mão aí. Tem que tudo pra Liberland mesmo. Brincadeira. O pessoal tá magoado comigo por causa daquela live que eu dei no Lugentili, mas não fiquem. Por que que eu tô aqui hoje? Depois do Roberto falar tudo isso, porque eu me senti até importante. Quem que é esse cara que ele tá falando? Não pode ser eu, né? O que que acontece comigo, cara? Eu sou muito ligado ao MBL, o Kim, tudo. Todo mundo, quando eu vou dar palestra, acha que a minha vida é muito parecida com a do Kim, inclusive, né? Que eu, de repente, fiquei lá jogando videogame, lendo um monte de livro, um monte de esquia e saí defendendo a liberdade. E não, né? Na verdade, eu tive uma vida de verdade, né? Eu realmente saí pra trabalhar e as ideias de liberdade me afetaram muito mais na prática do que na teoria. Inclusive, o Roberto bem disse, é muito importante que a gente aprenda e leia a parte teórica, entenda como defender os nossos argumentos de liberdade, que é algo que me falta, inclusive. Acho que esse é um dos motivos pelos quais eu vou sair daqui maior do que eu entrei. Porque você entra e aprende com grandes intelectuais, grandes pessoas que fizeram muitas coisas importantes de como defender, de maneira até acadêmica, vamos dizer assim, aquilo que a gente defende, que é a base pra tudo que a gente vai fazer. No meu caso, o que aconteceu foi diferente. No meu caso, eu fui fazer engenharia química, né? E não tem nada a ver com economia, com direito e tal. E eu tomei um golpe, cara. Tomei um golpe de cheque sem fundo. E isso me levou a questionar de onde vinha a minha educação. Porque quando eu fui trabalhar a primeira vez lá com meu pai, eu tinha 16 anos, meu pai tinha uma microempresa. A gente costumava fazer... A empresa do que, Arthur? Eu falo assim, de reciclagem de aço. Fica até chique, né? Na verdade, é um ferro velho mesmo. E aí, eu tava trabalhando lá e eu tomei um golpe de cheque sem fundo. O cara me deu um cheque, isso foi no ano de 2002. E eu fui lá, depostei no cheque, eu depostei o cheque no banco. Fui no Internet Banking no dia seguinte e tava lá. Saldo vinculado e o valor do cheque. Aí, eu fui lá e liberei o material pro cara, o cara levou. No dia seguinte, o cheque voltou sem fundo. Eu pensei, pô, por que que eu estudo engenharia, aprendo cálculo, um monte de coisa e não sei que um cheque demora dois dias pra compensar? Isso vem muito ao encontro do que foi perguntado no painel anterior, né? Que é a questão da educação. De onde vem a minha educação? Eu descobri um negócio chamado MEC. E é muito engraçado, porque normalmente eu vou nas... Aqui não vai acontecer, mas quando eu vou, por exemplo, em terceiro colegial ou primeiro ano de faculdade, e pergunto pra galera, quem aqui sabe o que é uma mitocôndria? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo prestou vestibular, todo mundo aprendeu. Quem sabe o que que é uma conta de logaritmo? Todo mundo levanta a mão. Até brinco quando o Kim tá comigo. Quem sabe fazer cálculo genético por teu filho nascer igual o Kim? Um japonês preto. Pra falar, meu, difícil, mas nasce. Agora você chega pro cara e pergunta. E podem fazer esse desafio. Vai numa escola e pergunta. Qual a diferença de um deputado pra um senador? Ninguém levanta a mão. Ninguém sabe. E as pessoas votam. Então, esse tipo de questionamento me levou justamente a entender como a gente tá preso, às vezes, numa bolha de inércia. A gente tá lá numa inércia, achando que tá tudo certo. Quando você vê, você fala, não, tem coisa errada aqui. O segundo choque que eu tomei trabalhando com o meu pai, e foi um confronto com ideias de liberdade, foi justamente o meu contato, o meu primeiro contato com o bendito do FGTS. Eu sou conhecido por fazer vídeos na rua perguntando quanto é o FGTS. E a minha história foi justamente com o FGTS. Começou vendo o meu pai discutindo com o cara. Pô, o cara tá bravo, pra que que aconteceu, pai? Não, o cara arrumou um emprego melhor e quer ir trabalhar em outro lugar. Pô, parabéns pro cara. Que bom. É, mas aí ele quer que eu mande ele embora. Por quê? Porque senão ele não pega o dinheiro do FGTS. Pô, mas peraí, não entendi. Você já pagou? Paguei. Tá na conta dele? Tá no nome dele? Você deu calote? Não, tá no nome dele. E ele não consegue pegar o dinheiro que é dele? Não é possível. Tá, então manda ele embora. É, só que se eu mandar ele embora, eu tenho que pagar 40% de multa pra ele, e uma parte que todo mundo esquece. Você acha que o governo vai ficar de fora? Mais 10% pro governo. Peraí, peraí, peraí. Como é que o governo tem 10% de direito de um dinheiro que já é do cara? Não é possível. Mas eu falei, meu, o negócio se chama fundos. Fundos de garantia. É o governo preocupado com o nosso futuro. Com certeza isso deve render bem pra caramba. Vamos ver quanto é que rende o FGTS. Eu descobri que o FGTS tem de 3% ao ano. Aí eles já sabem que é pouco. Então eles põem um negócio chamado mais ATR, que é a taxa referencial. Porque eles já sabem que 3% é pouco. Quanto é a taxa referencial? É zero. Há mais de uma década. Eu falei, meu, não é possível. Num governo, num país onde a inflação passa dos dois dígitos, você ter um FGTS que é de 3% ao ano, é um roubo. É roubo de verdade. É você não deixar o cara ter o mesmo poder de compra que ele tem ao longo do tempo. É o contrário do que você espera de um investimento. Não é possível. Por que as pessoas saem defendendo isso? E aí, depois fiz o meu canal, fui lá falar do FGTS. Ninguém me assistia, fiquei anônimo por muito tempo. Fui na primeira manifestação, que foi o do Lula na Casa Civil. Fui lá e, meu, você sabe o que é Casa Civil? Você é a favor do Lula na Casa Civil? Sou. O que é Casa Civil? Pô, não sei. Falei, pô, é meu momento agora. Tô brilhando aqui, meu. É isso, é isso, é a fórmula. Pô, você é a favor do FGTS? Sou. Quanto rende a FGTS? Pô, rende 3% ao ano, cara. A inflação tá em 9, 10. Você não acha que quer roubar o nosso dinheiro? Pô, pode crer. E aí eu descobri uma coisa muito importante, cara. E eu acho que esse é o papel mais importante, que a gente não pode deixar de agradecer ao Roberto pelo evento, porque hoje eu sou deputado estadual, e eu falo pra todo mundo. Você ter um papel institucional, você ir lá e fazer um voto, é importante. Ok, esse é o papel menos importante. Acima disso, tá a militância política. Você fazer manifestação, você virar voto de outros deputados, etc, etc. E acima disso, tá outra coisa que é muito mais importante, e é isso que muda uma nação. Você nunca vai mudar uma nação de cima pra baixo. Você sempre vai mudar uma nação de baixo pra cima. E esse é o aspecto mais importante, que é a comunicação. E uma coisa que eu aprendi com comunicação é, mais importante, infelizmente, mais importante do que o que você quer falar, é o jeito como você vai falar. O jeito como você vai apresentar alguma coisa é muito importante. Eu vi uma pergunta de uma mulher hoje, relacionada a trocar os termos, né, do homem por mankind, etc, etc. Eu entendi a pergunta e achei a pergunta excepcional. Não acho que devemos trocar, mas acho que é um sintoma do que a gente precisa no Brasil. Ter sensibilidade pra comunicar as ideias que nós achamos corretas. Eu tenho certeza que ninguém aqui é a favor de FGTS. Ninguém é a favor que o governo robe o dinheiro do trabalhador e devolva 3% ao ano. Como é que a gente vai comunicar isso? Esse é o ponto mais importante. Porque as pessoas defendem isso. Então, essa sensibilidade pra mim, esse turning point só vai vir por comunicação. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, aprender com essas grandes figuras e passar um pouco pra vocês do que eu já vivi, tá bom? Muito obrigado. Eu vou começar aqui com o Winston. Não é o Winston? Vamos... É que aqui vai ser fácil, porque ninguém quer me bater, então dá pra fazer a pergunta que eu quiser. Mas a minha pergunta vai ser bem básica, mas eu acho que é muito importante que você dê uma visão pra nós de como a InRange influenciou na sua vida. Como eu disse na minha, foi uma coisa indireta. Foi pela prática que eu cheguei a InRange. Não foi pela InRange que eu cheguei a vontade de ter liberdade. Foi a vontade de ter liberdade que me levou a InRange. E você, como que ela interferiu na sua vida? Bom, vontade pela liberdade eu já tinha também. Só que a leitura da InRange me ajudou a clarear a nebulosidade, porque eu acho que na nossa mente tem muita confusão de princípios e coisa e tal. E quando eu li Atlas Shrugged, eu consegui interligar muitas ideias que estavam soltas, e depois eu fui estudar mais os livros mais teóricos e comecei a enxergar mais claro as coisas, consegui, vamos dizer, priorizar o que é prioridade, o que é acessório, coisas desse tipo. E comecei a adotar algumas práticas para enfrentar o dia a dia. Eu ainda faço muitos erros, as postagens fakes que eu compartilho, mas eu faço um esforço mais consciente de tentar identificar a realidade. Eu tenho até um exemplo, uma vez eu estava nos Estados Unidos, num escritório, fazendo uma reunião, e aí caiu um bichinho do teto, um bug do teto. E as pessoas já disseram, ah, é cupim, vamos chamar o exterminador de cupim. Aí um já levantou, foi pegar as páginas amarelas e procurar um exterminador de cupim para marcar qual é o dia da semana que poderia vir, etc e tal. E a reunião foi interrompida por essa agitação. Aí eu olhei para aquele bicho ali, eu também não sei, nunca tinha visto um cupim na minha vida, mas eu questionei, tem certeza que isso é um cupim? E todo mundo, ninguém tinha certeza. Então vamos pegar, procurar uma fotografia de um cupim aí. E aí quando nós achamos a fotografia, não era o cupim, era um outro bicho. Mas as pessoas já estavam tomando decisões, entrando para a ação, e iam contratar um exterminador de cupim. E se a gente leva isso para outros aspectos da vida, lado pessoal, lado de negócios. Quantas vezes se toma uma decisão assim sem checar a realidade? Muito pouca gente vai a campo checar, pessoalmente. Se delega, então a gente ouve falar. E é por aí que de vez em quando eu, infelizmente, posto alguns fake news, porque eu acredito na pessoa que postou. E muitas vezes nem isso a gente pode acreditar, a gente tem que realmente ir a campo checar pessoalmente. Então isso acaba melhorando as decisões da gente, inclusive nos negócios. Tentar descobrir realmente qual é a verdade, qual é a realidade, através de investigação e uso da razão. E também estabelecimento de prioridades, porque às vezes a gente vai atrás de coisas que não são importantes. Então o objetivismo me ajudou dessa maneira. Na verdade, você falou uma coisa que me lembra uma coisa muito interessante. Tem um filósofo que se chama Bertrand Russell, e quando ele estava bem no final da sua vida, tem um vídeo dele que uma pessoa fala para ele assim, cara, que dica você daria para a humanidade, para a humanidade melhorar? E ele deu uma dica que para mim, acho que foi o melhor resumo do que se pode dizer. Ele falou o seguinte, a gente tem que aprender a olhar o que as evidências nos mostram, e não o que a gente quer que as evidências nos mostram. Então, o meu canal até brinco, mas vamos questionar tudo. Justamente isso. Inclusive aquelas ideias que às vezes estão arraigadas na gente, e às vezes a gente não quer questionar. Às vezes a gente simplesmente acha que, pô, alguém vai fazer isso por nós. Você ter liberdade também traz responsabilidade. E isso é uma coisa interessante, porque nem sempre as pessoas estão prontas para quererem a liberdade, porque ela vem junto com responsabilidade. E é mais fácil se renegar. Você fala, não, essa responsabilidade é de outro, eu não quero ter a escolha. Então, eu acho que esse aspecto é muito importante. Eu vou passar aqui a bola para o Cândido. Cândido, vamos lá. O que o senhor acha justamente da dificuldade que a gente tem hoje de aplicar ideias de liberdade? E qual foi o maior desafio que você encontrou, para si mesmo, quando você encontrou as ideias de Enrande? Muito obrigado, Arthur. É um prazer te conhecer e ver você em um ambiente não hostil. Eu acompanho o seu canal desde o início e desconfiei que você fosse objetivista desde a primeira vez que eu vi o seu canal por conta do vamos questionar tudo, porque a Enrande tem uma frase, ela é check your premises. Então, é uma coisa, assim, muito objetivista que você, talvez, inconscientemente tenha feito. O meu contato com a Enrande se deu de uma forma, assim, eu diria, muito impactante. Em 1982, eu me inscrevi para fazer um seminário de verão promovido pelo Keito Institute. Era o segundo seminário de verão que eles faziam. O Keito, na época, ainda era um pequeno think tank libertário que tinha sido fundado em São Francisco e estava se mudando para Washington. e eu me inscrevi com alguns meses de antecedência, naquela época, Correios, eles ficaram de me mandar o pacote de leituras para me preparar para o seminário. E não sei se vocês se lembram, naquela época, os Correios brasileiros eram uma empresa pública muito ineficiente e não entregaram para mim o caderno de leituras. Eu cheguei 15 dias antes do seminário em Nova York e aí telefonei para o Keito e disse, olha, eu estou sem o caderno de leituras, como é que eu vou participar do seminário? Eles me mandaram, do dia para a noite, o caderno de leituras e lá tinham vários capítulos da virtude do egoísmo e também de uma outra obra chamada Capitalismo, The Unknown Ideal. E eu fui tomado imediatamente pelas ideias de Ayn Rand. Eu era estudante de direito aqui em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fiquei chocado, como é que nunca nenhum professor havia mencionado a obra de Ayn Rand, o objetivismo, para mim me pareceu uma coisa que deveria ser de conhecimento de todos. E eu tive muita sorte nesse seminário porque estava presente um autor chamado Roy Childs, que morreu muito cedo. Ele foi um dos conferencistas e era um entusiasta das ideias de Ayn Rand, ainda que ele tenha rompido com ela antes da morte dela. Por coincidência, nesse verão que eu fiz esse curso de verão, em 1982, foi exatamente o ano em que Ayn Rand morreu. Eu fiz um outro curso nesse mesmo ano na Foundation for Economic Education e também tive a sorte de conhecer o Leonard Reed, que foi o presidente da FII e que também era um grande admirador da Ayn Rand e me deu muito apoio para continuar lendo as ideias dela. Eu volto aqui para Porto Alegre depois de dois meses nos Estados Unidos. Eu fiquei ainda mais um mês depois desse seminário de verão lendo Atlas Shrugged e The Fountainhead e venho para cá, volto para a faculdade de Direito, com as minhas ideias viradas. Eu tinha virado um libertário. E comecei a conversar com meu pai, meu pai era professor da Universidade de Direito do Trabalho e juiz, trabalhista. A primeira coisa que meu pai disse foi o seguinte, olha, isso é o princípio da esquizofrenia. Então, as ideias de Ayn Rand e de saída me criaram um tremendo problema familiar. E na faculdade de Direito, eu comecei a tentar divulgar as ideias de Ayn Rand. Eu fui contemporâneo do Leônidas também, e eu encontrei nele um amigo e um parceiro para trocar ideias. E comecei a colocar nos painéis da faculdade frases da Ayn Rand e também de outros escritores. Uma das coisas que foi mais importante na minha experiência com o objetivismo e a Ayn Rand foi despertar o meu interesse pela ideia da liberdade. E aqui, há pouco, mencionaram do fato de Ayn Rand ser uma mulher e o fato dela ser filósofa e ter desenvolvido tanto essa filosofia da liberdade. E eu queria aqui só lembrar que eu descobri também nesse período que, por uma enorme coincidência, há duas outras mulheres que foram importantíssimas na difusão da ideia da liberdade, contemporâneas e amigas da Ayn Rand, e que são pouco conhecidas aqui no Brasil. Uma delas é a Rose Wilder Lane, que ela escreveu uma obra chamada The Discovery of Freedom. Ela foi publicada em 1943, essa obra, no mesmo ano que The Fountainhead foi publicada. E tem uma terceira mulher excepcional que se chama Isabel Patterson, e ela escreveu The God of the Machine. Então, é um tremendo alinhamento de astros a gente pensar que, em 1943, na sombra da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, tomados por uma fúria tributária para poder financiar a guerra, os mecanismos de controle, todos que foram introduzidos pelo New Deal e pelo Roosevelt, a gente tenha tido três mulheres com uma excepcional qualidade de comunicação e que escreveram obras que hoje são clássicas. Então, em resumo, essa foi a minha experiência e o impacto que tiveram. Eu, depois, trabalhei na revisão dessa tradução aqui, da Ayn Rand. Eu trabalhei também na revisão de dois livros do Friedrich Hayek, na tradução da arrogância fatal. Quer dizer, desenvolvi um trabalho intelectual. Eu não sou um comunicador, eu prefiro muito mais o universo da escrita do que o da fala. Não sou... Não tenho a habilidade que você tem. Mas esse é o resumo que eu gostaria de passar aqui para vocês. Muito bom, muito obrigado. A gente tem essa semelhança de ter sido impactado pelos direitos trabalhistas logo no início da nossa descoberta da liberdade. O que é interessante é que você, no começo da sua fala, falou eu desconfiei que você era um objetivista. Isso é uma coisa interessante porque eu não tenho nem base intelectual suficiente para me descrever. E isso eu acho que é uma coisa que falta em mim, inclusive, novamente. Eu acho que esse é o papel muito importante que se faz quando se realizam eventos como esse. A gente tem um pouco mais de contato, parar de ter preguiça de ler, que é o meu caso, e, de fato, se interessar e entender a origem do pensamento de liberdade que a gente tem. Vou passar a bola para o André aqui. André, sendo um conhecedor teórico do que acontece e sendo um conhecedor da prática das ideias de InRange, qual que você acha que é o maior desafio, qual que você acha que foi o maior desafio na sua questão pessoal e na sua questão, vamos dizer assim, da porta para fora de entender essas teorias e colocá-las em prática num Brasil onde a gente é completamente, eu não vou dizer doutrinado, que doutrinado não é a palavra certa, mas que a gente tem o nosso cérebro lavado desde criança para não entendermos e sermos avessos a ideias de liberdade. Obrigado, Arthur. É um prazer estar aqui e te conhecer também. Vamos lá. Contextualizar um pouquinho, primeiro. Eu acho que eu tive o primeiro contato com a Ayn Rand através do cinema, do filme Paixões Indômitas. Essa foi a tradução, o nome do título que botaram em português para o filme, que era o Fountainhead, o Manancial, que depois foi editado, com o Gary Cooper e a Patricia O'Neill. Um grande filme da história de um arquiteto, onde ela coloca as suas primeiras ideias. E ela era uma roteirista quando ela saiu da União Soviética e foi a primeira novela dela com extremo sucesso e, através do cinema, vendo esse filme, eu pude pegar algumas das ideias. Possivelmente, lá nos anos 90, início dos anos 90, eu participava aqui do Instituto de Estudos Empresariais, do que o Winston participava também, o Leônidas, aqui referido, o Zé Manovics também. E, naquela ocasião, a gente estava muito preocupado com as questões, eu fui o presidente, na época, de um período, e a gente estava muito preocupado que, ok, nós temos as razões técnicas da economia, da política, do comportamento, mas está faltando algo, falta algo de fundamento. falta algo, filosofia era uma palavra mal vista, eu sou empresário, não tenho maior contato com as questões filosóficas, mas faltava algo para realmente embasar e fazer essa conexão e ter sentido, ter sentido o porquê da economia de mercado, o porquê, porque é melhor, a gente sabia quase que um aspecto pragmático, é melhor porque funciona, é melhor porque as outras experiências não funcionaram, é melhor porque traz mais benefícios para os homens, mas porquê, porquê? Então, foi uma coisa extremamente pessoal, eu quis saber para mim, para mais ninguém, eu tinha interesse em saber, olha, eu vou viver uma vez só, eu quero saber a verdade, eu quero poder me conduzir e ter realmente a essência dos fundamentos, eu não quero defender a ideia do livre mercado, do Estado de Direito, e a gente evitava naquela época um pouco o nome capitalismo, era palavrão, então, eu quero poder defender isso, mas eu quero ter a base disso, eu quero ter essa base teórica que é da filosofia, para poder fazer, para poder entender isso, era uma questão, não era pelos outros, mas por mim, extremamente pessoal, de poder entender como funcionam as coisas, de entender a verdade, e, nessa época, eu tive conhecimento, então, dos livros da Ayn Rand, dos primeiros trabalhos da Ayn Rand, do trabalho fundamental dela, uma palestra fundamental dela, que ela deu, da importância da filosofia, onde que ela deu essa palestra para cadetes de West Point, imagina, falar para militares sobre filosofia, e por que que é importante filosofia, quer dizer, um textinho pequeno, apto, que todos podem ler, que é mais, pode ser mais avesso à filosofia que um militar, cadetes de West Point, então, isso me impactou muito, impactou muito, e, como dirigente, então, do IEA, naquela época, a gente decidiu, olha, isso é o que está nos faltando, nos falta, nos falta esse elo, nos falta esse entendimento básico, filosófico, para a gente poder tratar de qualquer assunto, qualquer assunto, mais complexo que seja, a gente usar o método filosófico e as ideias da Enran de back to the basics, revise as suas premissas, veja se realmente isso é a verdade, e aí você vai poder tratar de qualquer assunto, o mais complexo que seja. Nós, aqui no Brasil, temos, eu faço uma brincadeira, que todo mundo aqui é como comentarista de futebol, então, dá todo mundo um palpite sobre tudo, pode ser o assunto mais complexo que for, todo mundo tem seu palpite, a sua ideia, sem fazer essa análise e sem fazer essa retrospectiva de voltar ao básico, back to the basics, revise as suas premissas e aí você consegue evoluir para tratar bem qualquer assunto e ter uma opinião clara sobre os assuntos. Então, nesta época, nós entendendo que faltava esse elo, esse elo que, que a defesa da livre iniciativa, que a defesa da economia de mercado, que a defesa do Estado de Direito, ou seja, que a defesa do capitalismo, que a defesa do empresário, do empreendedor, ela só poderia e só seria fundamentalmente bem feita no momento que a gente pudesse ter as ideias filosóficas que nós tivéssemos uma defesa da ética, que essa, que o capitalismo é o melhor porque é o único ético, porque é o, tem a melhor moral, é o sistema moral para o homem e não os outros. E essa é a defesa básica. Anos depois, tivemos casos da Nova Zelândia, onde que fizeram uma grande mudança política e econômica, mas, mesmo assim, adotando todas as características de uma economia de mercado, com grande sucesso, a Nova Zelândia tem um crescimento fantástico desde lá, mas, mesmo assim, o povo continuava voltando nos socialistas. Então, a defesa da ética e da moral é o principal. E a Enran nos traz isso. Nesse momento, a gente, então, pelo Instituto de Estudos Empresários, a gente se dedicou a fazer publicações. E aí foram várias publicações. A gente iniciou com a virtude do egoísmo, foi o primeiro lá em 1990 e algo, 91, 92, 91, o Cândido também. me corrigindo aqui, e era para chocar. A Enran quis chocar, ela escolheu o nome egoísmo e ela podia não ter a questão de linguagem como você falou há pouco, ela podia ter escolhido pensamento racional próprio, não, mas ela quis escolher exatamente o termo que há dois mil ou mais anos a gente vem, não é a tua geração, não é o Brasil atual, nós estamos, isso é um enfrentamento filosófico de dois mil ou mais anos. Então, que está incutido em todos nós, em toda a nossa civilização. Então, depois de Aristóteles, foi ela que trouxe isso à baila e essa, na minha opinião, é a defesa realmente constante, necessária, e que, se não for assim, nós até vamos caminhar para a liberdade, nós vamos realmente, porque, a olhos vistos, as experiências socialistas, todas elas foram mal sucedidas, mas, nós não vamos ter o sucesso sem a gente ter essa defesa que o capitalismo é o único sistema ético e moral para o homem. Muito bom. Na verdade, se eu puder pôr uma pimentinha aqui no evento, na verdade, quando, a sua fala foi perfeita, porque com a gente acontece a mesma coisa. A gente está passando esse ano por uma das principais reformas do Brasil, dando um toque de pragmatismo aqui, que é a reforma da Previdência. E o engraçado é que o nosso presidente, há pouco tempo atrás, ele era contra a reforma da Previdência e os ataques que eram desferidos aos chamados liberais, que eram a favor da reforma da Previdência, era que vocês só estão preocupados em pagar menos imposto. Liberal é isso. Liberal só se preocupa com a economia. E não. Na verdade, o liberalismo, ele vem, inclusive, antes do conservadorismo. O liberalismo, inclusive, é base para o conservadorismo, uma vez que o liberal, ele defende muito mais o que defende por princípios morais do que por princípios pragmáticos de se pagar menos imposto. Pagar menos imposto, se reformar a Previdência em 2019, é uma consequência de um pensamento secular já, liberal, de defesa da propriedade privada, de defesa, inclusive, do direito natural do homem à própria vida e à busca da sua felicidade. Então, você ter a base, justamente, moral e ética para defender aquele ponto pragmático que você vai defender lá na frente, é fundamental para você calcar todas as suas decisões, não em algo superficial, em algo pragmático, em algo, vamos pagar menos imposto, não, em algo justamente, eu estou defendendo isso aqui porque existe uma base intelectual do que eu defendo e eu acho que isso é fundamental. Então, passando aqui para o nosso convidado mais do que especial, Tautsfani, assim que se fala, eu nunca consigo pronunciar o seu nome de forma correta, espero que eu tenha acertado, Tautsfani. Tautsfani, perfecto. Tautsfani, agora ficou mais chique, muito bom. Gostaria de saber, do senhor, como que a InRange impactou a sua vida e como, assim, até em aspecto de curiosidade, como os objetivistas de fora encaram o Brasil? Não sei, acham que é, a palavra não é mercado, mas assim, acham que temos potencial para desenvolver essas ideias, como que você enxerga isso hoje? E, minha história com a InRange, eu posso dar sequência depois da apresentação com mais detalhes, mas desde que eu me lembro de mim, eu sempre fui uma criança perguntando por quê. E você sabe, isso me colocou em alguns problemas, às vezes, e alguns desses problemas de perguntar por quê, eu deveria botar um quipá, por quê que eu tenho que colocar na cabeça aí? Fazendo perguntas, e eu nunca fui apresentado com a ideia de que filosofia seria onde eu deveria encontrar as respostas. Eu sempre fui mais atraído para a ciência, porque era aí que as coisas fariam sentido para mim, dois e dois são quatro, em duas áreas, tem uma área mais meio cinza, subjetivas, onde as pessoas realmente não sabem certamente o que é. Depois, quando eu fiquei adolescente, eu fiquei mais interessado na física, talvez o significado da vida estivesse aí, e aí por diante, e chegou o momento de selecionar o que eu tinha que fazer, e eu fui para a engenharia, porque era a coisa que eu achava que seria melhor. E eu fiquei bastante confuso sobre o sentido da vida, o que eu deveria estar fazendo, de uma parte que estava clara, a minha carreira, meu trabalho, o software, em outras áreas da moralidade, proposta, essas coisas não estavam claras, eram subjetivas. E eu fui com o fluxo, eu fui com os outros. E um dia, alguém me apresentou a I-Brand, isso foi nove anos atrás, me deu o desafio o desafio de Atlas, e aí explodiu na minha cara. Literalmente, na primeira parte, eu tive que parar, isso aqui é algo completamente diferente, isso é uma ciência para a vida, mais do que nada. E eu acho que é isso que a filosofia é. eu coloquei o Atlas de lado, eu amei a história, mas eles têm muito mais significado do que apenas isso. E antes de ler este livro, eu quero saber o que é isso chamado filosofia. E aí, eu fui para a filosofia e o mundo abriu para mim um mundo de claridade, de consistência, onde dois e dois faziam quatro, mas no mundo das ideias. e, portanto, por causa da forma como eu penso sobre a vida, eu quero o mais profundo das coisas, desde lá embaixo até o que seria amor. O que seriam as coisas que nós ouvimos hoje, misericórdia, o conceito de justiça, todas essas coisas. E a Irland abriu os meus olhos para um novo mundo do conhecimento. E esse mundo do conhecimento, ele integra todo o nosso conhecimento. é onde a filosofia vem antes de tudo. Tudo é dedutível a partir da filosofia. É a ciência das ciências. Isso impactou a minha vida, eu vou contar depois desse painel, de uma forma muito pessoal e realmente mudou a minha vida. isso eu descobri, quando eu tinha 40, 9 anos atrás, eu tive que fadar uma parada, reexaminar os meus sistemas, os meus valores, tudo o que eu acreditava e começar a separar o que era certo do que era errado. E isso ditou o que as minhas visões morais são, as minhas visões políticas. algumas coisas trocaram de lado, se alteraram em 190 graus. E quais processos psicológicos que você tem que passar para reexaminar situações onde você vê dois dias atrás, você pensava que isso era certo e agora você pensa que é completamente errado. não apenas é errado como é malvado, você leva isso para relacionamentos sociais, pessoas que você achava ok, agora você viu que elas são destrutivas. E eu disse quando tem um grande impacto na minha vida, isso realmente é verdade, é por isso que eu peguei o trabalho como empresário e homem de negócios, eu resolvi trabalhar no instituto porque esta forma que você muda o mundo, é a física que muda o mundo, o que você está fazendo é um derivativo disso, comunicação é importante, eu estou completamente de acordo, a Wanda era um gênio tão grande que ela dominava a filosofia, mas ela também entendia o poder da ficção para comunicar ideias, apenas aí ela só depois de uma certa parte da vida ela começou a escrever não ficção para explicar, então teve enorme impacto na minha vida, eu devo muito para ela, eu estou tentando até pagar o meu trabalho, mas eu tenho que admitir, eu não conheço muito do Brasil, eu posso dizer das minhas experiências pessoais, mas aqui a qualidade da discussão, do entendimento que eu tinha, que eu venho em Rio, no São Paulo e em Porto Alegre e eu visitei o Faro da Liberdade, o Roberto me convidou o ano passado, isso foi fenomenal, parece que tem uma revolução das ideias, começando, o que eu acho que é onde você vai ver mudança, se você ver como a história muda, ela não muda porque uma pessoa sabe dizer as coisas, com todo respeito a você, porque tudo que você faz é importante, mas muda com as ideias fundamentais, quando falamos sobre moralidade, se as ideias fundamentais se alteram, você vai dizer, isso faz sentido para vocês, a revolução americana, por exemplo, o que é bom, o que é virtuoso, isso mudou, eu acho que algo está acontecendo aqui muito diferente do que eu sinto nos Estados Unidos, nos Estados Unidos eu vejo muito declínio, a esquerda está atacando de novas formas que são destrutivas, elas estão mudando as ferramentas do nosso raciocínio, elas estão trocando as ferramentas de cognição, então, como investidor, talvez eu começaria a olhar as ações aqui do Brasil, porque alguma coisa boa está começando a acontecer aqui. Pessoal, eu não sei nem se eu estou quebrando protocolo, eu vou saber pela cara do Roberto agora, o que você acha da gente abrir para a pergunta, Roberto? Pode ser? Eu só vou pedir um favor para quem for fazer pergunta, para, por favor, fazer a sua pergunta dentro, vamos fazer aquele negócio do se vira nos 30, um minuto no máximo, porque senão às vezes a pessoa pega assim, puta, agora eu vou contar a história da minha vida, não, vamos mandar pergunta, aproveitar os palestrantes aqui. Quem vai ser a Scar? Quem vai ser o primeiro? Um de cada vez, gente. Está vendo? Ainda bem que foi uma mulher. Está vendo? Ganhar o prêmio de perguntador oficial do evento. mas é só para fazer um comentário e se puderem falar sobre o que eu vou falar, mas, por exemplo, eu vejo que todo mundo aqui na plateia vem de uma área profissional que talvez promove melhor o entendimento das ideias da Enrand, por exemplo, empresários, até inclusive da parte acadêmica que faz a gente se acostumar a procurar referências para tudo que a gente vai expor na faculdade, por exemplo, em algum curso. Até você, Arthur, que você é engenheiro, você também já tem essa racionalidade intrínseca pela forma que te ensinaram a pensar. Mas e para as pessoas que não têm esse background ou que não é simples para elas assimilar as ideias racionais da Enrand, como que vocês acham que isso seria mais aceitável para propagar as ideias dela e a gente chegar num mundo perfeito não, mas chegar próximo do que a gente espera. Que pergunta bonita e politicamente correta. Vamos falar aqui. Como fazer o maconheiro do CA entender as ideias de Enrand que o papai dele uma hora vai acabar o dinheiro dos outros? Olha, uma excelente pergunta. Eu acho que a pergunta fundamental é se eu puder começar a fazer uma provocação aqui. Bom, como eu resolvi fazer isso foi justamente expondo esses caras ao ridículo. Foi justamente pegando câmera indo na faculdade que o cara fechou para não deixar o aluno fazer aula e ir lá encher o saco dos caras e mostrar que eles estavam sendo ridículos. Não é o jeito mais diplomático de se fazer. É uma das maneiras, mas eu realmente acredito que a exposição ao ridículo, a exposição ao contraditório de forma muito exacerbada é uma forma de questionamento. E eu acho que isso converte pessoas. É meio que se não vai no amor vai um pouquinho na dor. O cara fala puta, eu não quero ser parecido com esse cara. O que eu preciso entender para não ser esse cara? Então, eu acho que é um primeiro passo. Agora, eu vou passar a bola para eles aqui para dizer como o cara dá outro passo. Eu me incluo nisso. Como o cara dá outro passo para justamente buscar leituras e até se aprofundar um pouco mais nas ideias de liberdade? Aqui nós temos uma... Eu também sou engenheiro e tem essa racionalidade, mas nós temos uma dificuldade. E é bom quando a gente enfrenta um problema, que é o problema aqui de comunicação e como comunicar essas ideias que eram desconhecidas, que foram trazidas há pouco tempo. Nós estamos falando de pouquíssimo tempo. Os livros são publicados em português há pouco tempo. Essa literatura então está disponível há muito pouco tempo. enfrentando conceitos e filosofia que já estão aí há gerações. Como é que a gente... E aqui nós temos uma dificuldade e é bom a gente entender essa dificuldade. A dificuldade é que é necessário usar a ferramenta principal que a Inran coloca como método epistemológico, método de como obter conhecimento, de como entender as coisas, que é a razão. Então, para entender a filosofia é necessário que as pessoas pensem, que as pessoas raciocinem. E você não tem como fazer essas outras pessoas, isso é um ato voluntário. Elas têm essa ferramenta, mas como é que você faz o outro raciocinar? Você tem um método, tem um método que é brilhante de expor ao ridículo, de expor ao questionamento. Então, nós temos essa dificuldade. não é fácil, não é com slogans, não é com frases bonitas, não, é necessário que haja abstração, que a pessoa pense, que a pessoa use o seu cérebro. Não precisa ser a pessoa mais inteligente ou a menos inteligente, mas que ela, existe essa necessidade de raciocinar, que é voluntária e que você não pode obrigar os outros a fazer. Então, é preciso entender essa dificuldade. Nós temos feito isso através de leituras, seminários, das novelas, dos livros, de concursos, fizemos concursos, todo mundo deve se lembrar aí o tal do quem é John Galt, dos stickers que eram colocados nos carros, principalmente aqui em Porto Alegre, quem é John Galt, colocando um questionamento para, bom, o que é esse tal de John Galt, que é exatamente do livro A Revolta de Átomos, em português. Foi assim que eu conheci, inclusive. Então, viu, é um questionamento, então a gente vai botando uma pequena pílula, mas sempre é necessário raciocinar. Então, nós estamos do lado mais difícil, nós estamos com a dificuldade. Mudar o pensamento, mudar vigente, há séculos, há gerações, nós temos que ter toda essa humildade de entender a nossa dificuldade, porque nós necessitamos que os outros que queiram entender isso, que os outros raciocinem. E esse ato voluntário a gente não tem como obrigar o outro a fazer. Eu queria compartilhar uma pequena história sobre divulgação exatamente das ideias liberais. No final dos anos 80, eu trabalhava com o Henri Maksud e ele me encarregou da sessão de ideias da revista Visão, que era uma revista semanal que concorria com a Veja. E eu me lembrei, quando comecei a escrever aí semanalmente para essa sessão da revista, de uma conferência que a Ayn Rand fez em 1962, e ela começou essa conferência perguntando para a plateia se a plateia concordava com diversos itens de um programa, de um partido político que ela havia escolhido. E eram itens da agenda que a gente poderia dizer hoje social-democrata. E a audiência foi concordando, ela leu uns 10, 12 itens e ela avisou à audiência, olha, eu acabei de ler para vocês aqui itens que eu pincei do programa do Partido Nacional Socialista Alemão aprovado no Congresso de Munique na década de 20. Aí eu me lembrei daquele troço que eu já tinha lido essa conferência há mais tempo, eu digo, deixa eu dar uma olhadinha como é que andam os programas dos partidos políticos brasileiros. Naquela época não tinha a facilidade da internet, tive eu que ia atrás do diário oficial para ver e peguei os programas do PT, do PDT, do PDS na época e mais um outro partido que eu não me lembro qual era. E todos eles repetiam alguns ipses literes, aqueles itens do programa do Partido Nazista. E eu montei aí uma tabelinha onde em uma coluna eu coloquei o programa do Partido Nazista e depois como é que o PT dizia, como é que o PDT dizia, como é que o PDS fazia. E mostrei para o Henri, o Henri disse, olha, isso vai dar problema, mas vamos publicar. Assim mesmo. E eu fiquei tremendamente ansioso quando saiu a revista, eram três páginas da revista, resumindo para vocês, foi um manto de silêncio. Ninguém ligou exceto uma pessoa que foi o presidente do PDS, na época era o senador Jabas Passarinho. Ele ligou para o Henri se queixando amargamente como é que a revista tinha coragem de dizer que o partido dele era um partido nazista. Então, há muitas fórmulas, mas eu só queria dizer para vocês o seguinte, nos anos 80 era um manto de silêncio que tinha. Hoje em dia com os novos canais, as novas mídias, você consegue atingir de maneira muito mais efetiva um número maior de pessoas. Eu queria voltar então para a questão que ela fez. Você não precisa ser um homem de negócios, um empresário para compreender o objetivismo ou aplicar o objetivismo. Você também não precisa ter PHD ou mestrado ou mesmo um curso universitário para entender e aplicar o objetivismo. Para uma pessoa, por exemplo, que não teve educação e que é pobre, de novo, é problema de comunicação, porque a ideia está aí, mas é problema de comunicação. E qualquer um vai entender se eu disser para ele que a tua vida é tua, não pertence a outros. Isso aí todo mundo entende. E porque a vida é tua, você tem que administrar ela e não deixar outros administrar. E por essa linha você consegue converter muita gente. acho que dá tempo para mais uma. Vamos tentar. Se a gente for bem, vamos tentar? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar ser breve aqui também no painel. Três perguntas? O Roberto é que manda. Só estou aqui obedecendo. Eu gostaria de perguntar, a gente viu nesses dois dias que tem uma forte relação da psique com o objetivismo. Então, eu gostaria de saber se há estudos já, porque eu já soube que há, mas gostaria que o nosso convidado respondesse se há estudos relacionando psicologia, objetivismo, cognição, objetivismo, psicologia, mais abrangentemente, porque eu me interesso em desenvolver também esse trabalho. Obrigada. Eu não sou qualificado para dar essa resposta, pois eu não sou um psicólogo, não sou um filósofo, então eu vou compartilhar a minha história pessoal, mas existem algumas pessoas e eu convido você a tentar se conectar com uma rede de intelectuais objetivistas, talvez eu possa usar isso como uma promoção no Instituto Lying Rand. Uma das coisas que nós fazemos, nós administramos uma rede intelectual, não apenas no campo da filosofia, mas em outros campos aplicados, nós tentamos conectar as pessoas, pois o conhecimento é integrado, então a ideia é suportar uma rede crescente, nós chamamos de ICON, a conferência intelectual que nós realizamos anualmente, e eles se reúnem regularmente, o BAN está facilitando muitas dessas discussões, então eu convido você a se envolver e questionar quem mais na rede está trabalhando com neurociência ou psicologia e ler o que as pessoas pensam, porque eu acredito que o objetivismo te permite, eu te dou as melhores ferramentas para ser melhor cientista, pois epistemologicamente e eticamente isso fornece o melhor guia para como obter conhecimento verdadeiro ao invés de um conhecimento não, então bom, muitas dessas coisas que vocês estão lendo, pesquisa mostra que etc, a maior parte disso é lixo, não é verdade hoje em dia, então se você quer ser um cientista melhor, eu convido você a fazer isso. Queria só fazer um breve comentário para você, quando o objetivismo nasceu, um dos colaboradores mais próximos da Ayn Rand, que tem aqui dois capítulos na virtude do egoísmo, foi Nathaniel Branden, ele era um psicólogo de formação e ele foi o pioneiro no estudo da autoestima, então se você tem interesse nessa área da psicologia, eu recomendo muito você ver a obra de Nathaniel Branden. Tem inclusive um livro traduzido em português A Teoria do Amor Romântico de Nathaniel Branden, é muito conhecido no meio. para ser bem rápido e objetivo. Ontem eu estava tomando um café ali no intervalo e vi um grupo de pessoas conversando sobre objetivismo e como é importante e uma delas comentou deveria ser obrigatório Ayn Rand nas escolas e eu acho que não, eu acho que primeiro, primeiro porque nós não podemos defender, exigir que as escolas tenham certas, o que a gente acredita, seja Ayn Rand, acho que a gente tem que defender escolas livres e segundo, que é mais efetivo, mais eficiente, mais atrativo para crianças ver o que está fora do colégio. Escola é algo chato para crianças. Eu tenho um irmão pequeno que ele gosta muito mais de ver o mamãe falei, acredita muito mais o que ele fala no que os professores dizem. Então, eu acho que ao invés da gente colocar Ayn Rand nas escolas, a gente tem que lutar para tirar as crianças de ficar só nas escolas e para que elas procurem entender as ideias objetivistas. Eu pergunto se vocês concordam com isso e como a gente pode fazer para atrair para que as crianças saiam do ambiente das escolas e conheçam Ayn Rand. Alô? Bom, o comentário que eu gostaria de fazer é o seguinte, quer dizer, todos nós somos simpáticos da ideia, muita gente aqui está sendo introduzido pela primeira vez as ideias e tal, e todos nós então começamos a pensar em como difundir as ideias e como passar para as crianças, mas antes disso eu acho que nós todos deveríamos voltar ao nosso indivíduo, à nossa pessoa e nós deveríamos tentar entender melhor essas ideias. Quer dizer, vamos estudar mais e tentar entender essas ideias mais para depois pensar em passar adiante ou passar para as crianças. Esse é o meu comentário. Eu gostaria de adicionar que a educação em geral é uma área muito complexa de entender como introduzir ideias para crianças em diferentes estágios de desenvolvimento e mesmo assim tem muitas pessoas tentando aplicar isso de uma perspectiva do objetivismo. Eles tentam ter influência é muito próximo quando ela ficou muito próxima como o desenvolvimento da mente funciona. Por exemplo, a Montessori com as teorias de jardim de infância ela sabia quem poderia liderar quem poderia ser isso ou aquilo no processo de aprendizado. a melhor forma é aprender as ideias da melhor forma possível e depois aplicar. A minha paixão pessoal é mais educadores entendendo o Ailand entendendo a sua visão e tentando aplicar ao problema de educar crianças. Tem que ser fora da escola tem que integrar ideias mas também tem que desenvolver a mente e a sua abertura e a cognição e o raciocínio. É um problema duro. Minha pergunta é a seguinte ontem foi tratado aqui sobre o tema do político seguidor que trata dos temas que são anseios sociais. Entretanto os temas que são anseios sociais geralmente demandam mais Estado. Então a pergunta é como o individualismo e esses princípios podem chegar na política se a massa de eleitores não acredita neles? Como um político individualista pode prosperar se o eleitorado não está pronto para absorver essas ideias e conseguir conduzir isso para a política que é o que vai reger as leis do país? Ed, eu volto de novo na... eu sou meio chato aí, eu vou puxar de novo para aquele lado ali. Quer dizer, nós vamos transformar os eleitores se primeiro nós transformarmos a nós mesmos. Quer dizer, nós temos que ser um alto-falante, vamos dizer, que nós possamos transmitir essas ideias. Só depois disso é que nós vamos... Quer dizer, se cada um de nós trabalharmos o nosso argumento, nós vamos fazer com que isso aconteça. mais alguém? Poderia acrescentar... De novo, de novo, nós estamos... Esse é um problema que vai levar gerações. Só que a gente tem que iniciar e a gente tem que cada um fazer o seu trabalho e saber exatamente qual é a verdade, como funciona. Acho que o assunto de educação para crianças, que também está colocado nisso, porque nós estamos educando eleitores para o futuro também, e a gente que introduziu aqui no Brasil o programa da Junior Achievement, que trabalha exatamente na educação de crianças, acho que o fundamental é isso. Para crianças é eles entenderem a realidade, primeiro, que é a identidade, isso existe, ou seja, as coisas existem. Segundo, que eles entendam que eu posso conhecer, eu tenho um método de conhecimento, e esse método de conhecimento é a razão, então, incutindo as crianças que eles devem perguntar, que eles devem estudar, que eles devem buscar as respostas, incutindo as crianças que existem modelos, modelos de heróis, como a Engram colocou, são heróis que são lá colocados como modelos para seguir. E, num segundo momento, quando eles puderem já ter um poder de raciocínio mais evoluído, aí sim se abordar diretamente as questões filosóficas, que são, a gente pensa que é duro, alguém que está colocado lá, pensando, sem relação com a realidade, mas não, são as ideias fundamentais para a vida do homem. Como a Engram colocou lá para os cadetes de West Point, é aquela nave desgovernada que caiu naquele planeta e o astronauta que lá estava se recupera da queda e ele passa a olhar os instrumentos e dizer, bom, que mundo que eu estou? É um mundo que dá para conhecer? É um mundo que existe? Isso é metafísica. A segunda pergunta que ele faria é como é que eu posso saber? Se eu olhar os instrumentos, eles estão funcionando? Dá para saber se tem ar lá fora? Se não tem ar? Como é que eu devo me comportar? Isso é epistemologia. Então, toda a questão da filosofia é como que eu devo me comportar, é como que eu devo estar frente à realidade e para isso usar qual é a melhor ferramenta para isso. Qual a melhor ferramenta? Outro dia eu estava assistindo um palestrante famoso falando e dizendo, nós não somos seres racionais, nós somos seres sentimentais que raciocinamos. E lá fiquei eu pensando, 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 disse, olha, vou usar o método, vou voltar back to the basics, revise as suas premissas. E dizer, não, nós somos seres racionais, nós somos seres sentimentais, nós somos seres que enxergamos, nós somos seres que temos tato, que temos olfato, nós somos, nós somos, é isso, nós somos um ser. raciocinamos, então, aí eu vou para a minha segunda pergunta, então, a primeira pergunta, eu existo, isso é realidade, ela é possível de ser conhecida. Aí eu vou para o meu segundo ponto, segundo ponto, então, qual é o mecanismo mais eficiente de conhecimento da realidade de como eu devo comportar? E aí, eu vou, literalmente, para a razão. Então, eu consigo mostrar, não, isso está errado, nós somos seres sentimentais que raciocinamos, nós somos seres, nós temos o poder do raciocínio, nós temos também o poder dos sentimentos, assim como nós temos os diversos outros fatores, mas é o raciocínio, é a razão que nos leva adiante e que nos, no final das contas, é o que nos faz ter o norte. E qual é o norte? O norte é a sobrevivência humana, é a minha vida, o que me faz, o que me torna alguém que eu possa sobreviver, a ferramenta mais útil para a minha sobrevivência é a razão. E isso que a Angela nos ensina. Se pudesse só dar um pitaco aqui, eu vou contar uma história e eu não tenho como me desvincular do ponto de vista pragmático, eu sempre tento jogar, tá, qual que vai ser a solução, gosto muito da parte filosófica, gosto disso, mas eu sempre penso, tá, para hoje, o que dá para fazer? Tem uma história que o Kim sempre conta, ele estava lá na Câmara Federal discutindo uma série de questões que envolviam orçamento federal e o tempo todo ele batendo na tecla da regra de ouro, olha, isso aqui não pode que vai infringir a regra de ouro, a regra de ouro, a regra de ouro, para quem não sabe, é aquela regra onde o governo não pode gastar recorrentemente mais do que aprovado no orçamento do ano passado. E aí, pô, falou, falou, discutiu, discutiu, beleza, encerrou a comissão, na hora de sair, um parlamentar falou para um parlamentar, eu não vou dizer o nome, eu falei, pô, quem ser, inteligente para caramba, até de mineração, você entende? Como assim de mineração? É esse negócio da regra do ouro que eu não sei o que é. Então, a gente tem um problema sistêmico no Brasil que é de achar que o político de cima para baixo vai mudar a sociedade e não é assim que funciona. O político, ele não vem de Marte, ele não vem da Lua, ele vem da nossa sociedade e a nossa sociedade é mal instruída. A gente precisa instruir, é de baixo para cima, instruir melhor a sociedade para a sociedade escolher melhores políticos. E eu tenho uma proposta pragmática para isso. Hoje, eu tenho certeza que se eu chegasse, se eu contar isso para ele, vai achar uma beação. Se eu chegar para você e falar assim, olha, você tem 5 milhões de reais para administrar a educação em um determinado território. Eu escolho o território, você tem 5 milhões de reais e se vira para educar essas pessoas. Você colocaria 4 milhões numa universidade e apenas 1 milhão na educação básica? Acho que não. Vamos tentar explicar para ele que é isso que a gente faz no Brasil. A gente investe 4 vezes mais em educação superior e uma vez só em educação básica. E aí, de novo, a gente cai naquele argumento que não, o liberal só está pensando em pagar menos imposto. Não, cara. é imoral que uma mãe de família pague ICMS na caixa do leite para o filho dela estudar em uma escola pública e nunca atingir o nível para estudar em uma universidade pública que ela está sustentando para o filho do mais rico que estudou a vida inteira em escola particular, fez cursinho, entrar lá de BMW, comer de graça no restaurante da faculdade e ter o professor de graça para ele assistir a aula de vez em quando que às vezes ele vai, como eu falei, passar a parte da sua graduação no CEA. Então, qual que é a proposta que eu tenho hoje que eu acho que a gente tem que difundir isso e a gente precisa fazer e isso melhora uma nação pragmaticamente. Você vê o resultado em curto tempo. Em 10 anos você começa a ver o resultado. Inverter essa pirâmide. Como que inverte? Você não pode chegar na USP, você não pode chegar na USP aqui e na UFSC, né? Chega aqui e fala assim, acabou o orçamento, cortou um abraço. Você não pode fazer isso. O que você pode fazer? Buscar novas formas de financiamento do ensino superior para que o orçamento da educação tenha folga para se investir embaixo. E isso passa necessariamente por propostas impopulares no Brasil. Um, cobrar mensalidade. Você pode pagar, você paga. Amanhã que eu não posso. Tudo bem, quem não pode, não paga, mas quem pode, vai pagar. Cobrar estacionamento. Por que o cara que tem condições de ter o carro próprio não pode pagar estacionamento para você estar à faculdade? Fazer parceria público-privada. Chama um milionário, vem cá milionário, você quer ter uma sala com o teu nome aqui? Doa tanto que você vai ter uma sala com o teu nome por 20 anos aqui. você quer construir uma biblioteca? Constrói o nome com a biblioteca com o nome da tua avó aqui e você vai ficar 20 anos com a biblioteca com o nome da tua avó aqui. Mas constrói. Pô, chama a empresa. Hoje aqui no Brasil, vou dar um exemplo aqui. Se o McDonald's quiser fazer uma pesquisa para, sei lá, batatinha frita, você cozinha, você frita com ar em vez de óleo para ter menos radicais livres e o que lá. Ele tem tanta dificuldade burocrática de investir em pesquisa na universidade que ele desiste. Ele fala, não, vou financiar para que isso aí? O governo já dá um monte de dinheiro para os caras e me enche de burocracia, deixa o governo sustentando pesquisa. E aí, necessariamente, você tem um cara com uma caneta na mão decidindo para qual pesquisador vai o dinheiro. E aí, vocês já conhecem a história. Então, chama o cara e fala assim, quer fazer pesquisa? Vem cá. Vem cá, empresas. Invistam aqui na universidade para fazer pesquisa e o Hort vai ficar para você. A patente vai ficar para você. E esse tipo de coisa transforma a sociedade. Você pega aquele excesso de orçamento no ensino superior, joga para a educação básica e ensina a criança a pensar. Eu acho que é isso que falta. Acho que você queria fazer um comentário também, um breve comentário? Comenta. Não, eu acho que você está certo. Eu acho que é uma combinação de algumas coisas, mas uma coisa que eu quero enfatizar, voltando para a palestra do Yaron sobre se você não chegar abaixo do nível da política. Eu concordo com você. Se vocês fizerem a liberdade de progredir e mostrar o que é possível com uma maior privatização do mercado, eles vão ver o que é possível e que vai ser cada vez mais fácil. Mas a batalha é uma batalha moral. E lembrem da palavra individualismo. Se as pessoas não aceitarem o conceito moral do individualismo, vocês sempre vão estar apenas ganhando tempo, porque não importa que eles enxerguem progresso. Eles querem ver o declínio e eles vão votar pelo declínio até que todos sejam pobres, porque eles acham que isso é o bom. E nós somos organismos buscando valores. E se o valor que nós buscamos, o valor moral, é igualdade, esse tipo de coisa, as pessoas vão desistir. Então, de novo, a minha contribuição é prestar atenção à motivação. Por que não estamos fazendo isso? E sim, nós sabemos, funciona, como o Yairão falou, tudo mostra, a história nos mostra, mais capitalismo, mais liberdade, mais prosperidade. Então, por que as pessoas nos Estados Unidos estão defendendo o socialismo? Por causa da ética, por causa da moral. Então, eu acho que seria ótimo se comunicadores como você entendam a profundidade de onde é a batalha e o quão inteligente é a esquerda, o quão sofisticada ela é de assumir essa posição de superioridade moral e dizer, nós somos os bons, vocês da direita, vocês são pragmatistas, vocês querem fazer o que funciona, nós queremos fazer o bem, então eles ganham. E eu acho que a revolução precisa começar com, não, nós somos os bons, vocês são o mal. E a Ayn Rand resolve esse quebra-cabeça de uma forma incrível, ela identifica, e ela é uma voz tão incrível, uma voz radical, por isso que ela escolhe a virtude do egoísmo. Sim, aqui está a solução. Vocês não gostam, eu sei, mas esta é a solução. Vai contra os seus instintos. Egoísmo, seja um indivíduo. Essa é a minha vida. Eu sou um rei. Não você, não você. Ninguém. Eu sou o centro do universo, e você é o centro do universo para você. E a minha vida tem o maior valor. Eu sei, é difícil comunicar essas ideias, mas, se você quer entender onde você vai vencer, o longo prazo, a guerra de longo prazo que estamos lutando, é lá, é nas almas, nas almas das pessoas, e não no intelecto. Bom, é o intelecto, perdão, mas não é no que eles pensam que funciona ou não, na parte pragmática, é o que eles acreditam que é o bom, o bem. E essa é a verdadeira guerra que estamos lutando. Mostrar que não é apenas que eles têm um conflito de ideias que são ridículas, que são nazistas, tudo isso é verdade, mas você tem que mudar a bússola moral para onde estão apontando e até fazermos isso e, a propósito, eu acredito, você mostra para qualquer criança na rua, pense no que eles estão fazendo quando estão brincando na caixa de areia, você tem que forçá-los a compartilhar o caminhão, certo? Eles prefeririam trocar, mas nós forçamos uma moral diferente, uma moral do altruísmo, já, pense nos outros, e não em você. E aí que está o erro. Pessoal, quero agradecer muito aos convidados, por favor. Só para fechar, então, então, antes de queremos propagar essas ideias, primeiro, cada um de vocês tem que estudar e evoluir até um ponto onde vocês podem dizer que esse título, A Virtude do Egoísmo, que o título está correto e que não precisa mudar essa palavra egoísmo. Pessoal, quero agradecer muito aos convidados, a excelente recepção que eu tive aqui, é o Roberto, especialmente, por ter me feito esse convite. Então, acho que agora tem o coffee break, certo? E depois tem o próximo painel. Muito obrigado. 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 Obrigado.